O imenso espelho d'água que reflete o céu e a vegetação encanta quem observa a represa de Paraibuna. Um paredão fechou o rio Paraitinga, barrando o encontro com o rio Paraibuna, mudando o início do rio Paraíba. Agora é aqui que os rios Paraitinga e Paraibuna se encontram para um merecido descanso, após vencerem muitos obstáculos naturais e também provocados pela ação do homem. Esses dois rios passam por nove municípios que compõem a micro região das nascentes do Paraíba do Sul. Areias, com sua riqueza colonial, Silveiras, com suas tradições tropeiras, Cunha, com a riqueza cultural e muita água, Lagoinha, com sua fé e tradições folclóricas, a nova redenção da serra, que ainda vive sua velha cidade, a nova natividade da serra, agora banhada pela represa, Paraibuna, com muita água sobre a cabeça de gente que teima em guardar a essência, Jambeiro, com um só pé de jambo, tem a simplicidade aliada ao crescimento industrial, e São Luís do Paraitinga, fortalecendo sua cultura sem medo de assumir seu jeito caipira de ser. Localizadas em uma área protegida por milênios atrás das muralhas da Serra do Mar, essa micro região, conhecida como Alto Paraíba, ainda mantém preservada uma porção importante de Mata Atlântica, bioma do qual restam apenas 7% no país, e que, conforme alguns cientistas, será um dos grandes prejudicados pelo aquecimento global. Entre rios e matas, ali sobrevive ainda uma rica fauna de animais silvestres e aves das mais diversas espécies. Aqui, homem e natureza convivem pacificamente. Vida que às vezes surpreende, com cenas como a de uma borboleta, tentando em vão ajudar sua colega machucada a voar. A aranha vencida pela fúria da formiga correição, ou uma pequena marrequinha, espalhando diamantes nas águas calmas do rio Paraibuna. Águas cujo grande manancial contribui para tornar essa região de Mata Atlântica especialmente importante nos dias atuais, pela abundância de água potável, alimentada por uma grande capacidade local de aproveitamento das chuvas. Aqui, água, plantas, aves, peixes, animais e o homem e seus costumes milenares vivem em harmonia a relação natural de dependência, em que um necessita do outro para continuar a existir. Saudável existência, que para continuar, depende de iniciativas institucionais e até particulares. Nesse momento, quando o mundo se volta à discussão da escassez de água potável em várias regiões do planeta, é necessário valorizar essa riqueza e despertar para a necessidade urgente de preservá-la. Em Cunha, o Instituto Florestal de São Paulo monitora dia e noite a água que nasce na região. Essas pesquisas indicam que o aproveitamento da água na região das nascentes está em torno de 70%, índice que seria maior do que os registrados na região amazônica. Também em Cunha, a ONG Serra Acima realiza o projeto de manejo sustentável de mata ciliar na bacia do Ribeirão da Aparição e do Ribeirão do Sertão. Um ponto importante para a aceitação do projeto foi a capacitação de jovens da própria comunidade. Esses jovens têm um melhor acesso às pessoas da comunidade que nós técnicos. Então, eles conseguem falar a língua das pessoas, as pessoas ao receberem em sua casa recebem com mais tranquilidade. E sendo uma pessoa da comunidade, trazendo a notícia, a gente acredita que isso favoreceu muito a mobilização dessas pessoas nas reuniões e a adesão das pessoas. Em Paraibuna, a SESP mantém uma unidade de meio ambiente com técnicos e laboratórios dedicados à recuperação da Mata Atlântica. Milhares de mudas de espécies de árvores nativas são formadas para reflorestar a bacia em torno do Lago da Represa. Técnicos trabalham na reprodução de várias espécies de aves em extinção para o repovoamento das matas da região. A estação de piscicultura é um dos destaques. Em seus laboratórios, já foram reproduzidos milhares de alevinos de peixes da bacia do Rio Paraíba, como o Piau Palhaço, a Pirapitinga do Sul e a Piabanha. O destaque mais recente é a recuperação do surubim do Paraíba, que estava em vias de extinção. A pesquisa sobre a espécie começou em 2003, no Baixo Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, com a captura de reprodutores e matrizes. Na estação, os técnicos realizaram estudos minuciosos da espécie, com a primeira tentativa não se concretizando por causa do canibalismo observado entre os alevinos. No ano seguinte, a reprodução teve uma alimentação alternativa, obtendo assim o sucesso do desenvolvimento de milhares de alevinos. Até o início de 2007, os profissionais da estação de piscicultura da SESP já haviam reproduzido pelo menos 8 mil indivíduos. Desse total, 5 mil foram soltos em vários pontos da bacia dos rios Paraibuna e Paraitinga, em ações de caráter experimental e educativo. A recuperação e a preservação da região das nascentes do Paraíba tem ainda a contribuição de gente da terra, preocupada com o futuro de seus filhos e também daqueles que chegam para ali iniciar uma nova vida. O paisagista Júlio Cate chegou em 2001, em São Luís do Paraitinga, adquirindo 45 alqueires, quase tudo mata e não desmata, segundo ele, pelo prazer de ver tudo naturalmente bonito. É uma pessoa que vem a uma região como a nossa aqui, que ela precisa ter a naturalidade, a natureza, a naturalidade das coisas e não a sofisticação. Carlos de Fraia é funcionário público aposentado e há 21 anos adquiriu 40 alqueires de terra em Natividade da Serra. Ele conta que quando chegou, encontrou no máximo meio alqueire de mata nativa e precisava emprestar água na propriedade vizinha para suas atividades. Foi só deixar a mata crescer e a água voltou. Hoje, a propriedade tem 20 alqueires de mata nativa e existem pelo menos 10 minas d'água no local. Esse trabalho aqui é a razão da nossa vida, praticamente, porque se não fosse essa mata, essas águas, a gente não teria valor quase nenhum disso aqui. O valor está justamente aqui, nessa mata e nessa água que tem. Em Cunha, filho do lugar, o tabelião aposentado Pedrinho do Cartório se dedica a fazer uma floresta diferente em seu sítio. Ele prepara e planta mudas de palmito jussara e pupunha, pelo simples desejo de proporcionar às gerações futuras a mesma oportunidade que ele teve. Sua propriedade tem cerca de 20 mil pés de jussara e 2 mil de pupunha. Quando eu era moleque, eu andava muito pelo sertão. Eu gostava de passarinhada, tira em passarinho. Então, hoje, aqui na fazenda, eu trato dos passarinhos, eu cuido dos passarinhos. Eu devolvi para a natureza aquilo que eu tirei um pouco. Mas palmito eu não tirei. Palmito foi justamente por dó que eu fiquei de ver o pessoal acabar com tudo e ninguém plantar nenhum. Eu quero começar a doar mudas. Já estou fazendo, já doei este ano, passou, mais de mil mudas. Para ver se incentiva todo mundo a plantar, a plantar. Cada um plantar um pouquinho, né? Cada um fazer a sua parte. Faz aquela história do beija-flor, que levava um pinguinho de água, né? Em Lagoinha, Dito Lucindo se ocupa em criar piabas para soltar no rio Paraitinga. Para ele, o rio hoje tem cerca de 70% menos peixes do que nos tempos de sua infância. Se o povo não colaborar com os que moram na beira do Paraitinga, a piaba já está em extinção. E se não colaborar, daqui a uns 5, 10 anos, eu acho que acaba de vez. A região também atrai pessoas pela possibilidade da prática de esportes náuticos e de aventura, como o rafting. São Luís do Paraitinga é a sede de várias empresas que contribuem positivamente para a economia do município. O rafting não é só esporte. Ele também é cultura e se preocupa com a preservação. Preservação do meio ambiente, preservação sociológica, né? Que, no caso, tem o desenvolvimento do pessoal. Hoje, São Luís tem uma grande movimentação na economia interna, através do ganho, dos guias, da economia. Hoje, o rafting fornece emprego para mais ou menos 100 pessoas em São Luís do Paraitinga. Em Paraibuna, em Redenção da Serra, as provas de vela ganham espaço e a piaboia de Paraibuna é um dos acontecimentos anuais, quando a moçada vai para a água com o objetivo de limpar o lixo das margens do rio. Marinas se instalaram na represa, incentivando os esportes náuticos. A beleza atrai também ciclistas para um roteiro de aventura. A fartura de água contribui ainda para a criação de espécies variadas de peixes, o que atrai pescadores amadores e profissionais aos concorridos torneios de pesca. O fotógrafo e ambientalista José Carlos Correia, com sua esposa Nilza, também buscaram em São Luís do Paraitinga a oportunidade de trabalhar com ecoturismo e ficaram positivamente surpresos com a quantidade de água encontrada na área adquirida para o empreendimento, abrindo a possibilidade de desenvolver projetos voltados à recuperação de nascentes. O convívio com os habitantes do local levou José Carlos a observar a ligação existente entre cultura e proteção do meio ambiente. Quando se fala em ecologia, quando se fala em proteção da natureza, a gente não entende que é simplesmente a proteção do meio ambiente. Junto com a proteção do meio ambiente, junto com a recuperação da natureza, a gente entende que nós estamos protegendo também a cultura local, está certo? Ela não está desligada. Então o ser humano precisa manter a sua cultura original e o próprio ser humano, que ele precisa subsistir, mas subsistir de uma relação com a natureza, uma relação equilibrada. No sertão de Natividade da Serra, Brás Alves dos Santos, o Brás Vená, nascido e criado no município, tem como preocupação maior a preservação das lagoas, das cabeceiras dos morros, que ele defende serem as mães das nascentes. Que está acabando, que está faltando chuva, que estão descobrindo as lagoas, que é das lagoas, que quando está chovendo, essas cabeceirinhas de mato que tem em lagoas, geram uma fumacinha, dão nada que daqui a pouco vai gerar aquela fumaça e subir, gerar a fumaça e subir. Agora se não é limpo a lagoa, não tem mais aquela fumaça para subir para cima, para poder gerar essas nuvens e a chuva. E o que mais eu tenho medo é a destruição das águas, e de que as pessoas que estudam sobre isso prestar mais atenção, porque já vem muito uma pessoa que rostou na beira da água, mas esquece que ele rostou na cabeceira, onde está a fonte lá em cima. Ele rostou tudo lá dele, ele vai lá e pode destruir. E é lá que está o problema. A sensibilidade e a visão futurista de Brás Vená tem ainda a preocupação com o esquecimento da rica flora da região, onde quase toda espécie é um remédio. Esse aqui é remédio para o coração, pressão alta, muito avançada, então isso aqui a gente tira, a gente ferve ele, e se caso não tiver, a gente tiver não mato, é o que basta a gente tirar, a gente tira e ele masca, depressa. Pode estar quase desmaiando a pessoa, rapidinho ele normaliza. Olha como ele é. Ele é bem molinho e é rapidinho. Esse aqui é salsa parrilha. São espécies que estão ali há milênios e que provocaram espanto nos primeiros povoadores que aqui chegaram. Aos poucos, a calma das matas foi quebrada pela abertura de trilhas, por onde trafegavam os tropeiros. O pisar firme dos animais rasgando caminhos pela mata teve um importante papel na história, transportando mercadorias, ouro e café. As tropas viajavam em torno de 25 quilômetros por dia e paravam para descansar nos ranchos de pouso, que deram origem às vilas e depois às cidades. Silveiras é um dos municípios com marcas mais evidentes do tropeirismo. A cidade orgulha-se disso e todo ano faz festa para homenagear o tropeiro. Tem desfile de cavalos e carros de boi, o feijão tropeiro servido para milhares de pessoas e a divertida Fórmula. Em Jambeiro também encontramos homenagens a esta figura histórica, mas os costumes da época do tropeirismo estão por toda a região. Velhos tropeiros ainda estão na ativa, comandando seus animais por necessidade ou apenas por gostar do ofício. Antigas trilhas remanescentes da época áurea dos tropeiros que cortam as matas da serra são as preferidas pelos amantes das caminhadas. Trechos da antiga estrada real estão se transformando em rotas turísticas, onde os tropeiros do século XXI buscam aventura e diversão. Eu fui nascido e criado aqui e trabalhei com trope quando era criança. Aí levava mantimento, feijão, milho. Visitar esses municípios hoje é ter oportunidade de conhecer muitas manifestações folclóricas em suas formas originais, praticadas pelos habitantes por desejo real de manter a tradição e não apenas de promover encenações para turistas. São Gonçalo ainda tem a dança original. Grupos de folia de reis estão presentes em todos os municípios, algumas cantando até fora do período para cumprir os pedidos. Os integrantes ainda se embelezam de fitas e chitões super coloridos, equipam-se de violas e outros instrumentos e rasgam a garganta em versos que ninguém sabe de onde vieram. O Moçambique, dança que agora se descobriu ter sido criada pelos jesuítas, é a mais praticada na região das nascentes. Cada cidade tem seu grupo, alguns com um grande número de crianças aprendendo costume, o que faz supor que a tradição não morrerá tão fácil. A festa do divino em Lagoinha atravessa séculos com a mesma devoção de quando acontecia para agradecer a boa colheita. A bandeira e os foliões seguem o rito da cantoria com devoção. A simplicidade de sua gente e a distância dos grandes centros faz com que os costumes permaneçam fortes. Outras cantorias são resgatadas pelos violeiros e a dança do jogo caboclo ainda é feita nos moldes dos ritos negros do século XIX. O canto chorado da Folia do Divino de São Luís do Paraitinga emociona os fiéis o ano todo quando sai arrecadando prendas para a festa, que é a mais tradicional da região. Em volta do império, os devotos pagam promessas e fazem pedidos na tradicional novena das bandeiras. A banda se veste de gala para o cortejo do rei e da rainha do divino até a igreja matriz, onde a fé do povo fala mais alto. Na praça principal, os grupos folclóricos se apresentam e dançam homenageando o mastro, que depois, em cantoria, é levado até o local onde é levantado com toda reverência. Ali fica por mais um ano como guardião de sua gente. Atrações acontecem por todo lado, como a Cavalhada de Cato Saba, um espetáculo que tem um misto de folclore, simplicidade caipira e história geral do mundo, pois representa a guerra dos cristãos contra os mouros. Nas mesmas ruas de São Luís, por onde desfila o divino, também deslizam os blocos de carnaval embalados por marchinhas. Ritmo resgatado depois do carnaval ter sido proibido em São Luís por muitos anos. O sucesso da tradição tem a participação ativa dos moradores, o que contribui para que milhares de pessoas procurem a cidade para brincar carnavais como antigamente. O saci também foi resgatado e suas lendas viraram mais uma atração na cidade. Areias tem sua Semana Santa tradicional com muita devoção e conta também com uma festa singular que começa logo cedo, com banda e desfile pelas ruas da cidade e muita alegria. E essa festa, para a minha família, sempre foi uma festa de alegria, porque era a única época do ano em que toda a família se reunia. Tanto que o pessoal de areia chama a festa do Senhor Morto de piquenique de Sampaio. Isso mesmo, é a festa em louvor ao Senhor Morto, tradição de mais de 100 anos na cidade, que ainda continua viva. Os fiéis fazem um cortejo até uma capela rural, onde se realiza a festa com muita devoção e fé. No final, o piquenique com guloseimas para a alegria da criançada. Em Silveiras, a tradição de jogar moedas para a criançada criou a Festa do Barro, durante a qual a juventude sai às ruas para festejar a malhação do Judas com alegria e bom humor. A arte se mostra em várias cidades feitas por mãos simples, como em Silveiras, onde os pássaros alavancaram a criatividade artística da cidade. Uma arte que, em menos de 10 anos, tomou conta dos moradores, fazendo pessoas simples se tornarem grandes artistas da madeira. De suas mãos saem belos pássaros e objetos que são vendidos em todo o Brasil. O setor já consegue ser a principal renda econômica do município. Em São Luís do Paraitinga, a arte rural está presente nos objetos de bambu e taboa. Outros artistas se ocupam em criar figuras em madeira e as figureiras preservam a arte em barro. João Paulino e Mariangu, bonecões famosos, puxam um grande número de artistas que criam máscaras e outras artes. Instalada bem no caminho da Estrada Real, Cunha faz história com a beleza das cerâmicas produzidas em fornos noborigama, palavra que em japonês significa forno que sobe montanhas. Diversos artistas se estabeleceram no lugar, tornando Cunha um dos principais redutos desta arte no país. Luciano, o mais novo artista, registrou na escultura Dona Dita, a mais antiga paneleira, uma senhora bem-humorada e de bem com a vida. Quem é? Não conheço. É eu? Credo que coisa tia. Ela é remanescente de um tempo onde a profissão era importante, pois todo mundo necessitava de uma boa panela para preparar os deliciosos e variados quitutes da rica culinária da região. As panelas de barro deram lugar a outros materiais, mas as delícias permanecem e, às vezes, unem em um só prato influências indígenas, tropeiras, africanas e europeias, revelando que o preconceito não tem espaço na farta mesa cabocla, que exibe uma variedade de cores, sabores, texturas e aromas que remetem à infância de alguns e desperta a curiosidade dos mais jovens. São sabores bastante valorizados atualmente e que, por isso, não deverão desaparecer, como se temia há alguns anos. E é procurando pelos sabores que o visitante sempre encontra mais atrações. Pode ser, por exemplo, um passeio de balsa na travessia pelas águas calmas da represa de Paraibuna. Outra opção é rodar pelas estradinhas rurais para conhecer o que resta das belezas das construções históricas do ciclo do café, que comandou a economia da região durante todo o século XIX. São construções suntuosas, erguidas para abrigar toda a família dos coronéis e também beneficiar e armazenar as colheitas. Restos e senzala fazem relembrar a mão de obra dos negros para a pujança do café. Em Redenção da Serra, visite a Capela do Cruzeiro e encha os olhos com a beleza do imenso painel criado pelo artista plástico Justino Faria. Na entrada da cidade, uma escultura em concreto do artista Demetrios relembra que o município foi o primeiro no Estado a libertar os escravos em 10 de fevereiro de 1888. Em Areias, vários prédios do centro foram tombados pelo patrimônio histórico. Monteiro Lobato foi promotor público na cidade e o prédio onde trabalhou tornou-se um centro cultural, onde a história do café é contada através de objetos rurais. Uma sala ficou reservada para relíquias que lembram o escritor, incluindo exemplares de suas obras originais. Paraibuna conserva vários casarões e igrejas centenárias. O Mercadão, com 120 anos, continua cumprindo sua função e o portão do cemitério é parada obrigatória. O maior patrimônio arquitetônico está concentrado em São Luís do Paraitinga, onde diversos prédios foram tombados pelo patrimônio histórico. A Igreja das Mercês ganha notoriedade por ser a mais antiga da cidade. Em seu altar, há uma das duas únicas imagens da Virgem Maria representada grávida. Em quase todas as cidades, há um chafariz antigo. Em Paraibuna, no Largo do Mercado, em São Luís, na Ladeira do Chafariz e à Beira do Paraitinga, em Cunha, dentro do Mercado. Apenas o de Silveiras jorra água dia e noite. Em Jambeiro tem a Bica do Tropeiro, com água jorrando, mas no Mercadão, o chafariz está com uma moderna torneira que limita o uso da água. Água que ainda enche os riachos e rios da região das nascentes do Paraíba, para onde seguimos em busca da principal nascente, numa aventura que sobe os contrafortes da Serra da Bocaina, no município de Areias. A comitiva é formada por técnicos, pesquisadores e o folclórico personagem Zé do Paraíba. A nascente do rio Paraíba do Sul está a 1.800 metros de altitude na Serra da Bocaina, exatamente no ponto onde o ribeirão do salto brota da terra e desliza pelo vale da Fazenda da Lagoa. A paisagem é farta em tonalidades de verde das pequenas plantas das estepes da Bocaina. É neste local que todos reverenciam o ponto com a marcação oficial da nascente. Mas é entrando pela pequena mata que vamos ao local mais importante de nossa aventura pelas nascentes do Paraíba. Aqui, no Zóio d'água do Paraitinga. Zóio d'água do rio Paraíba do Sul. Templo das águas do nosso vale. Templo das águas do rio Paraíba do Sul. 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 Obrigado.